Se você tiver uma arma, você vai fazer bobagem com ela? Eu não defendo, é arma na mão de bandido. E a outra coisa, quando no livro de Nemias, Nemias foi fazer uma grande obra, ele convocou um povo para estar junto com ele, e ele era um sacerdote. E ele dizia, olha, colher na mão, levantando parede, levantando muro, e a espada na outra. A gente deve estar preparado. E eu concordo perfeitamente. Mas pastor, tem muita gente, que nessa situação teria muita gente usando arma psicopata. Não já estão usando. Os psicopatas já estão usando. Quem não está usando arma são pessoas de bem. Porque na verdade, a campanha do desarmamento, desarmou quem? Desarmou o homem de bem, o pai de família, o cidadão. Mas bandido que não está nem aí para nada, continua armado. O homem de bem, como você, não tem problema. Psicopatas sempre haverão. E esses já estão armados. Então, o homem de bem, se for assaltado, pode reagir e matar um bandido? Com certeza. Você tem o direito de se defender. Por que o homem de bem não tem direito de se defender? Você tem que ser presa. Você tem que ser entregue, como uma ovelha muda ao matadouro. Você tem que ser entregue, e o bandido pode ter arma, pode andar armado, pode ter comissões de direitos humanos defendendo, e você não. Mas o senhor não acha que é uma contradição, o senhor sendo um homem do evangelho, defendendo que cada cidadão usa uma arma? E se eu defender que o bandido use? Não é a maior contradição? Eu defendo que você use. Eu defendo que o homem de bem use. Não defendo que o bandido use. A contradição seria o inverter. Seria a inversão disso. Eu continuar defendendo isso que aí está. Bandido andando armado, tomando celular na rua, botando arma em pessoas de bem para todo lado. Isso seria a verdadeira inversão de valores. Eu defendo que o bandido continue armado, assaltando, matando, e o cidadão de bem não. O cidadão de bem vai assaltado, está armado, ele vai reagir, está correndo muito risco de morte. Está. Mas a gente assim corre muito mais. Hoje nós corremos muito mais risco de vida, andando desarmado, do que andando com uma arma. Nós já corremos o risco de vida. Nós já somos a vítima. Nós já somos ovelhas entregues aos bandidos, ao matadouro. Porém, a partir do momento que o homem de bem está armado, o bandido também vai respeitar mais. A partir do momento que o homem de bem está armado,